Fala aí galera, bom dia, bom dia, estamos aqui em Tararé, mais uma vez, só que agora com um rolê aí meio diferente, vamos fazer primeiro derrubar o capacete do Rafa, isso é básico, é bom mesmo, marusquinha, é top, pode comprar que resiste a pancada, inclusive quebra a GoPro, mas já viu, eu salvei de uma enrascada, veja só, que cilada Bino, fica tranquilo porque eu tenho outro, mas meu, que meleca é essa que você fez aí cara? Pois é, acontece. Tchau, tchau. Vamos lá ver o que aconteceu com o Rafa. Tomou? Tomou? Machucou? Não? Vai voltar por aqui? Não, mas a subida ali é punk. Mas é pedra, tem que não foder o barro. Para ali que ali eu não quero. Vamos lá, vamos lá, tá bem? É galera, o negócio aqui é hard, é para treinar mesmo. Isso aí galera, estamos aqui no Canyon Itararé, uma descida forte para caramba, e o pior que como choveu esses dias, então tem uns trechinhos que é barro, aquele barro vermelho, só que aquele barro, não é um barro mole né, é um barro firme. E aquilo escorrega que nem sabão, parceiro. Fala aí Rafa. Tomei um rolinha lá, comprei um terreno aqui Itararé. Lugar privilegiado meu, de frente para o Canyon ainda. De frente para o Canyon. É nóis, valeu. Olha lá, dá uma olhada. A estreia da KTM. É isso aí galera, foi trabalhoso eu chegar aqui, o embaixadão foi punk pesado, ainda estamos no começo da trilha, tem mais rolê, mais diversão, mas estamos de boa, graças a Deus. Valeu? Então liga no lugar. Esse aqui é o Canyon Itararé. E aí galera, cara nós estamos se preparando aqui para subir um top, um top, top, top. só que como choveu meu, um pouco de barro misturado com pedra, vamos ver o que vai dar isso aí. Mas vamos na boa, vamos que vamos, tomando um fôlego aqui e se preparando. O top ali vai ser punk, é nóis. Valeu. E aí 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 galera Depois de muito perrengue Nós estamos aqui na entrada do túnel Temido túnel E como é que foi para chegar aqui Rafa? Estava bem liso A chuva deixou umas lembranças Para nós ou não? Deixou Você tem uma ideia, atolei a moto Se fosse o Rafa ajudar a desatolar Atolou o elefante Não teve jeito Mas beleza Rafa falou que vai entrar Vamos ver Vamos embora Vamos embora Dá uma olhada aí Esse aqui é só a entrada Para chegar na boca do túnel Valeu, fui Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL